A nossa programação pelos 1400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação André Afonso Monteiro. Programa Respondendo aos Ouvintes, um programa interativo que conta com a sua participação pelas diversas mídias. Você pode, através do nosso telefone 3386-1400, entrar em contato, passar a sua pergunta, a sua dúvida, que a Cheilinha, com maior prazer, vai anotar e passar para nós. Você pode também mandar a sua pergunta, a sua dúvida, pelo WhatsApp 984867633. E você, internauta, ouvinte, amigo, você também pode entrar em contato e interagir conosco pelo nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br e também pelo nosso Facebook. Pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, você vai nos ver aqui, nos assistir ao vivo. O Caio está ali no apoio, na produção da mídia. Na operação nós temos hoje o Cláudio e, como nós já falamos, a Leilinha no nosso telefone. E o programa Respondendo aos Ouvintes, ele é feito por você e com você. Sem a sua participação, ele não teria motivos para existir. São questões respondidas segundo os princípios doutrinários espíritas. O objetivo do programa é falar sobre a doutrina espírita, é resolver as suas dúvidas, as suas questões, com base na doutrina espírita. E os nossos debatedores de hoje, a minha direita aqui, o Djalma Santos, e a minha esquerda, o Antônio de Pada, Barbosa. E, Djalma, aqui é a Sheila que está no telefone, não é a Leila. Eu fazendo confusão aqui. Djalma Santos, aqui nós vamos começar respondendo as perguntas da semana passada, que não foi possível responder a todas. E a Liliane, ela mandou um e-mail sobre uma dúvida, a questão dela sobre reencarnação de animais. Ela diz que no dia 29 de novembro, um dos gatos dela veio morrer de uma forma trágica. E isso acabou mexendo muito com ela, foi uma fatalidade, enfim. E ela, na dúvida, começou a pesquisar sobre esse tema, e ela encontrou um blog que dizia que os animais desencarnados, que eles reencarnam oito dias após a sua morte, e que essa pessoa que escreveu esse blog, por diversas vezes, procurou animais que ele teve e os encontrou reencarnados em cães de outras raças. E ela quer saber se isso é possível, porque ela está com muita saudade desse animalzinho dela, e ela, por essa resposta que ela encontrou nesse blog, ela acha que ela pode reencontrar esse animalzinho dela que veio a falecer de uma forma trágica. Então, são duas questões aí, né? Primeiro, essa possibilidade da reencarnação dos animais, e ela reencontrar os animais. E a segunda, é trabalhar essa dor que ela está sentindo aí, por conta desse afastamento temporário do animalzinho dela. Olha, minha querida amiga, são inverdades, são novidades que aparecem na mídia, aparecem em noticiários, e que as pessoas acreditam. Os animais têm um quanto de inteligência, nós sabemos disso. Mas eles não reencarnam como seres humanos, que têm o pensamento contínuo e que têm o livre-arbítrio. Eles se materializam de tempos em tempos, de tempos curtos, com certeza, tempos curtos. Então, eles se materializam, não reencarnam, porque eles não têm o livre-arbítrio e não têm o pensamento contínuo. Mas têm uma destinação. E morrem porque tudo que nasce morre, são orgânicos, morrem. Agora, quanto ao problema da reencarnação em oito dias, também é uma inverdade. O certo é que encontramos o mesmo prazer em outros animais. Eu tive vários animais, vários cães. Com características diferentes. É, com características diferentes. É, iguais, iguais. O importante é que você encontra novamente o prazer de conviver com eles. É muito bom conviver com animais. Eu tive vários animais, gostava de gatos, né? E colocava nome de jogador de futebol. Um chamava Romário, o outro Maradona. É um prazer meu, né? Porque eu sempre gostei de futebol. Então, quando o Romário morreu, pra mim foi uma tristeza. Aí arranjei o Maradona, que era melhor do que o Romário, mais gostoso ainda. Mas não era o Romário, era o Maradona. Então, a gente fica cismado, que vai reencarnar. Daí é oito dias. Como é que essa pessoa que disse isso tem essa certeza que o seu animal vai reencarnar em oito dias? É uma inverdade. Só pode ser uma ficção, né? É uma ficção. Eu considero uma ficção. Não há como determinar isso. Agora, que encontramos, sim, o mesmo prazer em outros animais, eu não tenho a menor dúvida disso. Antônio. Você quer comentar alguma coisa? Primeiro, eu quero dizer que você só botou... Você tinha gato marrento, né? É. Romário, Maradona. Maradona. Não tinha nenhum sujeito, assim, zico, um sujeito bem comportado, não. Era tudo gato marrento, mas tudo bem. Era tudo gato bad boy, né? Era tudo bad boy. Bad cat, digamos assim. Agora, é o seguinte. Vamos partir do nosso caso aqui, humanos, né? Nós aprendemos na doutrina que ninguém pode dizer em quanto tempo vai reencarnar. Pode ser poucas horas, sei lá o quê, ou pode ser séculos, como os Espíritos dizem para o Ná Kardec. Então, se não há no ser humano um prazo determinado, por que vai haver no animal? Ou se há no animal, que é inferior, então no homem teria que ter também. Então, essas pessoas gostam de inventar novidades, inventar coisas, sem nenhuma base lógica. Não estou nem dizendo base doutrinária espírita, porque essa pessoa desse blog não quer dizer que seja espírita. Sim. Pode dizer, é verdade. Mas, a base da lógica. Porque se no animal há um prazo determinado, por que que no homem não haveria também? Dois, se ele tem uma facilidade incrível de reencontrar o mesmo princípio espiritual num animal que ele teve que falecer ou num outro, ele vai ter que caçar uma agulha dentro do Oceano Atlântico para me provar que ele sabe fazer isso. Porque isso é praticamente, estatisticamente, impossível. O que pode acontecer é o seguinte. O princípio espiritual nos animais não é individualizado como o nosso. Ainda é um conjunto, um coletivo. Então, os animais de mesma raça, mesma espécie, eles estão como se tivessem praticamente, a grosso modo, o mesmo princípio espiritual. Então, eles são muito semelhantes. Porque eles estão no aprendizado, estão todos aprendendo ao mesmo tempo. Então, um gatinho da raça X é igualzinho a um outro gatinho da mesma raça em qualquer lugar que esteja. Porque eles são super parecidos. Então, ele achou que um gato é igual ao outro, achou que é o mesmo. É o mesmo princípio espiritual. Então, com certeza. Mas não é o mesmo ser reencarnado. Porque eles nem têm individualidade para isso. Liliane, a gente até sugere a leitura, em um livro dos espíritos, das questões 592 e seguintes, Em especial, na questão 600, Kardec pergunta A alma do animal, sobrevindo ao corpo, depois da morte, fica num estado errante como a do homem? Os espíritos respondem Fica numa espécie de erraticidade, já que não está unida a um corpo. Não é, porém, um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe da mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado, depois da morte, pelos espíritos incumbidos disso E quase imediatamente utilizado. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. E aí, a gente deixa essa questão aqui, 600, Liliane, para você, E também as outras questões, da 591 em diante, Para você, através do livro dos espíritos, tirar as suas dúvidas. Antônio de Pada, o Lê Dilson, de São Gonçalo. A minha esposa desencarnou dia 28 de outubro desse ano. Nós somos espíritas. Ela fumou por 50 anos. Oro muito em casa para ela ser acolhida em um plano espiritual bom. Gostaria de saber se, por ela ter fumado muito, Ficou com algum débito espiritual. Tem problema de fazer preces para ela em casa? É o Lê Dilson, de São Gonçalo. Duas coisas, começando pelo final. Prece não é problema nunca. Você pode fazer em casa, na rua, no trabalho. Onde você quiser, tiver vontade de fazer uma prece. Todas as preces são bem-vindas e são bem-recebidas. Isso aí você pode ficar tranquilo. Agora, com relação a fumar, Vamos dizer assim, Há dois danos, do meu ponto de vista. É o dano físico e o dano moral. O dano físico pode acarretar para o perispírito dela Sequelas realmente, porque durante 50 anos ficou prejudicando o corpo somático. Então, é possível que o perispírito herde algumas sequelas Desses danos materiais no corpo e até, em outras existências, Pode ser que leve consigo ainda algum dano. Não vamos afirmar qual seja, porque a gente não tem a menor condição disso. Agora, com relação ao dano moral, Aprende-se ao fato dela ter tido um vício E não ter conseguido dominar esse vício. Aí não precisa ser cigarro. Pode ser qualquer outro tipo de vício. Se a gente não consegue... Está preso, né? Se a gente não consegue dominar com as más tendências, Como Kardec reconhece o bom espírito por isso, né? Dominar suas más tendências, más inclinações. Se nós não conseguimos, então é um dano moral. Esse dano moral, sim, ela vai levar consigo. Nem no seu perispírito, não. É no espírito, nela própria. É alguma coisa com a qual ela vai ter que lidar. Lá na espiritualidade já, ou quando vir a reencarnar. Ela, com certeza, vai ser recebida por pessoas do bem, Por espíritos do bem. Porque se vocês forem espíritos, Devem ter praticado, pelo menos em grande parte, O que a doutrina prega. Vocês devem ter angariado amigos, espíritos, Já da própria doutrina. Espíritos que são espíritas, né? Que vão chegar perto dela para ampará-la Dentro da medida do possível e do merecimento dela. Então, você fique tranquilo, que ela deve estar muito bem amparada lá. Agora, o tempo para ela perceber isso pode demorar. Cada espírito leva um tempo determinado para tornar a consciência Que já está desencarnada, que está na espiritualidade, Reconhecer os amigos. Isso pode demandar um tempo. Mas desde o momento, aliás, antes mesmo dela desencarnar, Tenha certeza que ela já estava muito bem amparada Pelos amigos dela e seus também. Programa Respondendo aos Ouvintes Um programa interativo Que conta com a sua participação pelas mídias Djalma, quer falar alguma coisa? Sim, porque o Antônio abordou muito bem Mas com uma parte aí que talvez seja necessária É que as viciações É bom dizer isso, porque não adianta você querer passar a mão As viciações provocam Provocam problemas seríssimos O jogo, o fumo, o álcool, as drogas E o problema reencarnatório Quer dizer, o fumo, ele lés do que é espírito E essas lesões vão aparecer no novo corpo físico Não há dúvida disso Vão aparecer no novo corpo físico As lesões provocadas pelo fumo Vão aparecer no novo corpo físico Não há como fugir disso Então o cigarro é prejudicial Saúde, prejudicial à vida espiritual E às reencarnações Programa Respondendo aos Ouvintes Onde você, ouvinte, pode ligar, participar Entrar em contato conosco Mandar a sua dúvida, a sua pergunta Pode ser pelo telefone 3386-1400 Onde a nossa querida Sheilinha Vai te atender com o maior carinho Você pode também interagir conosco Pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br Pelo nosso WhatsApp 984-86-7633 Djalma Aqui a Solange Ainda nas perguntas Da semana passada A Solange de Jacarepaguá Segundo Kardec Muito ainda seria descoberto Em relação à doutrina Novas informações chegariam Gostaria de saber Sobre essa nova técnica De tratamento espiritual Que é a apometria Ela está sendo muito utilizada Em casos espíritas No Rio Grande do Sul E em outros estados Abraços a todos Então ela está querendo aqui Esclarecimentos Sobre tratamento Sobre a técnica da apometria Olha minha querida amiga Eu já li muito sobre esse assunto Kardec na época não abordou E se vivesse hoje Não abordaria Não abordaria Posso garantir isso Porque a apometria Está totalmente fora Da doutrina espírita É um tratamento Com base mediúnica De desdobramento Para tratar o espírito Fora do corpo Ora Se nós não conseguimos Ainda identificar As mazeras do corpo físico Não conseguimos Esses trilhões e trilhões De cérebro do corpo físico Ainda são quase que Indevassáveis para o homem Estão sempre surgindo Novas enfermidades Que nós não temos condições Que tempo está levando Para a vacina da AIDS Quanto tempo demorou Quanto demorou Da vacina da febre amarela Que ainda está voltando A tuberculose Também está voltando Então se ainda Não conseguimos Debelar as enfermidades Do corpo físico Como vamos penetrar O espírito imortal Na própria codificação Kardecita Kardec diz que O espírito imortal É inviolável Não temos ainda Nenhuma informação Sobre a sua estrutura íntima O nosso querido Hernando de Guimarães Andrade Cientista Que viveu em São Paulo Define de um certo modo O espírito São formados O espírito é formado Segundo ele Por partículas de Mind Quer dizer Do inglês mind Partículas da mente Mas não temos nada Não sabemos nada Absolutamente nada Sobre o espírito Como podemos tratar algo Assim Abstrato Que não conhecemos Então trata-se de uma novidade Com certeza Como é o Florez de Bach Poderia citar o Florez de Bach O túnel do tempo Eu fui a algumas casas espiritualistas Onde pratico tudo isso Pratico o apometria Florez de Bach Cromoterapia Mas não são práticas espíritas São práticas espiritualistas Que não foram abordadas Por Kardec E nem seria Se ele vivesse hoje É Nas casas espíritas O que a gente Que nós temos de tratamento São os passes De cura A água fluidificada Agora Daí Para frente São coisas Que mais Como você colocou Espiritualistas O Benevides Duque de Caxias Ele faz uma pergunta Se os senhores Podem adiantar Algumas notícias Sobre os avanços Da ciência Que irá provar A reencarnação Em laboratório Não dá para a gente Entender muito bem O que seria isso Reencarnação em laboratório O que a gente Já sabe Que a ciência Já consegue provar É que existe A reencarnação Até com os livros De Tem um livro 20 casos sugestivos De reencarnação Que é de um cientista Americano Agora me falha A memória O discípulo dele É o Tim Tucker Que teve até aqui No Brasil Recentemente Então são cientistas Eles não usam O termo reencarnação Eles dizem Que é Eles dão um outro termo Mas não usam A reencarnação Como se fosse A reencarnação Mas o fundamento E a ideia é a mesma Isso já foi comprovado Que eles fizeram Diversos testes Diversas pesquisas Com relatos Com informações E chegaram A esses casos Existem muitos filmes Também É Ian Stevenson O nome dele Ian Stevenson Tem aquele filme Minha vida Em outra vida Então assim Isso comprovado Pela ciência Que aquele espírito Ele reencarnou Agora Como você coloca aqui A reencarnação Em laboratório Talvez tenha sido Aqui só uma Uma questão De colocação É Pode falar Antônio Olha só Eu vou falar Pelo lado científico Não é preciso Que a ciência Abone qualquer Coisa Em laboratório Para que ela exista Ou para que todo mundo Se beneficie dela Para que todo mundo Acredite Use Faça proveito dela Vou dar um exemplo Para você prático A ciência até hoje Não sabe o que é a gravidade Não sabe O Newton Inclusive Demonstrou A aceleração Da gravidade Como funciona Einstein provou Como funciona Mas ninguém sabe O que é De onde vem Para onde vai A energia Como um todo A ciência Também não sabe De onde vem Para onde vai Nem o que seja Agora não é por isso Que nós não deixamos De estar sob a influência Da gravidade Nem deixamos De nos beneficiar Pelos bens Que a energia Traz para nós Nós estamos aqui Usando energia elétrica Energia luminosa Energia calorífica Estamos usando tudo aqui Agora nós não sabemos De onde vem Nem para onde vai Nós só usufruímos Da mesma forma Com a gravidade Então eu penso assim Eu sou um técnico Entende? Então eu falo pelo meu lado Eu estou com mínima preocupação Se a ciência vai descobrir Aprovar em laboratório Ou vai deixar de aprovar O importante O fato é que existe O fato é que existe Eu tenho certeza plena disso E segundo Eu sou espírita Para tentar Me moralizar Eu melhorar Agora se existe Reencarnação ou não Se vai ser provado ou não Isso eu tomo Para mim como Um aditivo Algo a mais Pode ser que me ajude Esse conhecimento Mas no fundo Eu tenho que usufruir Da doutrina espírita São os preceitos morais Se eu acredito Na reencarnação Me ajuda No tratamento Que eu tenho que dar As minhas imperfeições As minhas defeitos Porque eu sei Que eu trago isso de antes E vou levar Como o João falou aí As viciações Se eu não cuidar delas agora Vão me influenciar Nas próximas encarnações E isso eu vou Aceitar a reencarnação Por isso Agora eu estou minimamente Preocupado Se algum cientista Vai no laboratório Provar Até porque Eu acho que isso Nem é coisa Nem de laboratório Não é um assunto Que se discuta No tubo de ensaio Aqui pelo nosso facebook Jorge Luiz do Carmo Ele manda Um abraço Para o Djalma Santos Foi um Jorge Luiz não Desculpa Luiz Felipe Coelho Djalma Santos Foi um prazer Estar novamente com o irmão No Feirão da Rádio Rio de Janeiro Já estou começando a ler Seus livros Jorge Luiz do Carmo Galera Vamos mandar corações Para o senhor Djalma Aqui a Mônica Adoro o coraçãozinho Coraçãozinho A Mônica Zat Mandando um abraço Também aqui Para a mesa Bil Fabiano Boa tarde Bil Fabiano Que é nosso amigo Lá do Bezerra de Menezes De Cascadura Patrícia Suíço Amo ouvir Djalma Santos Ana Cristina Mandando um coraçãozinho Aqui também Para o Antônio de Padua Raimundo Luiz Estou ligado na rádio Que acalma e orienta Vilma Santos Patrícia Avelar O Djalma Passa a paz Para a gente Maria Regina Magalhães Muito aprendizado Ana Cristina Amo a objetividade Do senhor Djalma Aí a Cristina Pimenta Ela faz uma pergunta Djalma Aqui pelo Facebook Uma pessoa que fuma Pela vida inteira Pode ser considerada Um suicida? Sim Um suicida Involuntário Não é aquele suicida Direto É um suicida Indireto Com certeza Com certeza Um suicida Indireto Porque aos poucos O cigarro O fumo O tabaco Vai minando as forças Vitais do corpo Minando as forças Vitais do corpo Ocorre também Um envelhecimento Mais rápido O fluido vital Há um envelhecimento Precoce Há sim Uma falta de energia Precoce O cigarro Eu estou à vontade Para falar Que eu nunca fumei Estou com 82 Tomara que eu cheguei Os 90 E um Eu tenho para dizer Que uma das características Que está me levando avante É a falta do cigarro Graças a Deus Então há sim Há sim Um desgaste Do princípio vital Que anima o corpo somático Do corpo físico Esse princípio vital Que anima o corpo físico É contrário ao cigarro É contrário ao tabaco É contrário ao fumo Então quem puder Deixar de fumar Ou quem não fuma É maravilhoso Aqui não é uma crítica Nós estamos apenas conversando Falando sobre trabalho Então é realmente Perigo O cigarro é muito perigoso Qualquer coisa Que você vai fazer Assim como o jogo As pessoas Não Jogar um baralho É perigosíssimo Qualquer vício Que você tem O cigarro é perigoso O jogo é perigoso O sexo desregrado É perigoso São as chamadas Viciações sociais Entendeu Que ninguém dá muita atenção Mas são perigosíssimas Consome o nosso fluido vital Com certeza Há um desgaste profundo Na energia vital Que anima o corpo físico Aqui a Tânia Estilho Se eu não me engano Ela é da Suíça Amiga da nossa querida Nádia do Couto Vale Ana Cristina Sim, o fumo é um suicídio indireto Vera Lúcia está assistindo Cristina Pimenta Alberto Tavares A Tânia aqui mandando Parabenizando Djalma A Patrícia de Alcântara Antônio Ela diz Trazemos os vícios De encarnações passadas? Eu acredito Que a grande maioria sim Agora Não é impossível Não é proibido Você adquirir novos Nós estamos sempre aprontando A tecnologia cria coisas boas Para nós Mas também cria coisas novas Então a gente pode Viciar em outras coisas novas Por exemplo Tem gente que é viciada No WhatsApp Não é? Sim De encarnação Da maioria das pessoas aqui Não existe o WhatsApp Então ninguém tinha viciado Ficar o dia inteiro No WhatsApp E ser arriscado Uma série de coisas Então vícios novos Sempre vão existir Mas a grande maioria deles Você tem que ter começado Em algum momento Em algum momento Você começou E para essa coisa Ter se tornado um vício É muito difícil Que tenha sido Nesta encarnação Para chegar ao ponto de vício Mas ele falou do cigarro Se você Nunca fumou Encarnação nenhuma Nesta vez Você experimentou um cigarro Eu acho difícil Você Ficar uma pessoa Viciada mesmo Agora Se você Em três, quatro Encarnações para trás Já começou fumando Seu cachimbo Cheirando seu rapé E tal Você já vem com aquela nicotina No seu perispírito De tal forma Que agora você sente falta Da mesma forma A bebida A bebida alcoólica Que existe desde o tempo Lá de Abraão Então todos nós Já vimos desde aquela época Abusando da bebida Não vamos esconder Todos nós Já fomos alguma vez Na vida De uma vida passada De uma alcoólatra Pode ter certeza disso Ninguém pode afirmar Ah eu nunca me embriaguei Nesta vida Acredito Mas em outras É difícil Então as pessoas Que hoje estão viciadas mesmo Que não conseguem largar Com certeza Isso é a minha opinião Eu acho muito difícil Que elas tenham adquirido Nesta própria vida O vício Isso já vem de antes Por isso é que é difícil De largar É uma coisa Que está atávica Na pessoa É muito difícil O organismo Sente falta A mente dela Sente falta É complicado Mas nunca é tarde Para dar o primeiro passo E lutar contra isso Em o Evangelho Segundo o Espiritismo Patrícia Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Kardec vai discorrer Sobre as causas atuais E anteriores às aflições E ele diz no item 4 As vicissitudes da vida São de duas espécies Ou se preferirem Tem duas fontes Bem diferentes Que é necessário distinguir Porquanto umas Tem sua causa Na vida presente Outras fora desta vida Buscando-se a origem Dos males terrenos Reconheceremos Que muitos deles São a consequência natural Do caráter E do comportamento Daqueles que os sofrem Então aqui A gente sugere a leitura De bem-aventurados os aflitos Capítulo 5 Do Evangelho Itens 4 e 5 Amigos ouvintes Nós faremos uma pequena pausa E retornaremos em instantes Com o programa Respondendo aos ouvintes Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Olhe como o mundo mudou Fazer alguém feliz É simples e bem do coração Estenda sua mão Sorria E que brilhe a vossa luz Fazer caridade É seguir O Mestre Jesus Natal é assim Fraternidade E amor Faça sempre o bem Seja onde for Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família Pode ouvir Na campanha Por um mundo melhor Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional Seminário de Divaldo Franco Com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitano Na Barra da Tijuca Tema Depressão e suicídio Como o Espiritismo Pode ajudar a combater Adquira agora A sua credencial Que dá direito a um livro De Divaldo Franco Pelo site MAP.org.br Facebook MAP Oficial Nos polos do MAP Ou nas instituições Espíritas credenciadas E informações Facebook MAP Oficial E-mail Contato ArrobaMAP.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 www.radiorriodijaneiro.com.br O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista em sua casa por um ano Com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor ArrobaLeãoDeni.com.br Ou ligue 21 2452-7700 Revista CELD Lenha mais Reflita mais Venha participar do almoço fraterno de Natal Da Congregação Espírita Francisco de Paula No dia 10 de dezembro Domingo de 3 às 17 horas No Lar de Francisco Rua Filgueiras Lima 99 Riachuelo Toda a renda do almoço fraterno Será revertida para os projetos sociais Da Congregação Espírita Francisco de Paula E manutenção do Lar de Francisco Que abriga vovôs e vovós Que são tratados com muito amor e dignidade Convites à venda Na Congregação Espírita Francisco de Paula E no dia do almoço no local Aceitamos cartões de crédito e débito Crianças até 8 anos não pagam Informações Ligue 22840395 Ou 22017502 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação André Aponso Monteiro. Programa Respondendo aos Ouvintes, um programa interativo que conta com a sua participação pelos diversos canais e mídias da Rádio Rio de Janeiro. Você pode mandar a sua dúvida, a sua questão, o seu pedido de esclarecimento pelo nosso telefone 3386-1400, que a Cheirinha vai atender. Também você pode interagir conosco pelo nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br Pelo nosso WhatsApp 984-86-7633 E também pelo nosso Facebook, que o Caio ali está cada vez mandando melhor na produção artística aqui, visual da Rádio Rio de Janeiro. A gente cada dia é mais bonito, Djalma, para os nossos ouvintes. Com certeza. E aqui, respondendo a uma pergunta da semana passada, o Sandro de Niterói, ele pergunta o seguinte, Djalma, gostaria de saber como posso explicar a doutrina espírita para outras pessoas? Pelo que eu estou entendendo aqui, ele quer saber um meio dele divulgar a doutrina e conseguir levar a doutrina de uma forma simples, muito provavelmente para essas pessoas que não têm o conhecimento do Espiritismo. A forma mais perfeita que eu conheço é pelo exemplo. Muito bem, né? Ele dando o exemplo, as pessoas vão querer saber qual a religiosidade dele. Eles perguntam muito sobre a minha rua. Olha aquele senhor ali que dá bom dia para todo mundo. Ah, ele é Espírita. Alguém diz, ele é Espírita. Aquela pessoa que é educada, que ajuda a senhora de dar a atravessar as ruas. Pessoa que entra certinho na fila, não reclama. Tipo, aquele companheiro Espírito, aquela companheiro Espírito. Então, o exemplo é a melhor maneira de demonstrar as doutrinas. Agora, quando houver brechas, o que são brechas? Pessoas que te pedem informações sobre religião. Aí você pode indicar a sua. Agora, você não deve se insinuar com a doutrina. Forçar, como diz a gíria, né? Você não pode forçar a base. Forçar as pessoas a assimilar a sua doutrina. Mas se elas pedirem informações a respeito, e muitas vezes me pedem informações, devem pedir também o Antônio. Aí você dá as informações. Olha, a doutrina Espírita tem um centro. Ah, eu gostaria de conhecer o seu Espírito. Então, nós temos um centro na rua ali da Cisplatina, que é o Dado de Amor. Tem no Aimoré, que é ali na Vituruno. Então, você vai checando, mas desde com a anuência da pessoa. Você aproveita que a pessoa está necessitada, está te pedindo informações. Você dá essas informações. Mas eu continuo achando que o exemplo é a melhor maneira de demonstrar a sua religiosidade. Com certeza. Sua preferência. Eu vou discordar de você uma coisa. É? Vou discordar de você uma coisa. O exemplo não é a melhor maneira de você demonstrar o Espiritismo. É a única maneira. É a única maneira. É a única maneira. É a única maneira. Aqui pelo nosso Facebook, a gente vê como é que os nossos ouvintes interagem com a gente e nos ajuda. A Sandra Cabral, ainda sobre aquela pergunta do Benevides, que tinha uma dúvida como se processa a notícia sobre a reencarnação em laboratório. E eu até fiquei na dúvida aqui. Ela disse o seguinte. Ele deve estar falando quanto à fertilização em laboratório. Se há encarnação nesses seres na fertilização. Bem, os Espíritos respondem para Allan Kardec que no momento da concepção, um Espírito começa a se ligar com aquele óvulo, com aquele óvulo ali fertilizado. Agora, se ali, eles também dizem mais à frente que pode acontecer de, no caso desses, não existir um Espírito por algum motivo, de não existir um Espírito ligado. Agora, se na fertilização, nesses casos aqui, quando as pessoas fazem aquela fertilização em Vito, se há um Espírito ligado ali ou não, aí nós não temos como confirmar. Mas, a princípio, de acordo via de regra, no momento da concepção da fertilização, teoricamente, um Espírito já estaria ligado ali. Se vai acontecer isso por uma prova ou por uma expiação, a gente não sabe. O Divaldo, em uma das suas palestras, ele informa que, a princípio, quando isso acontece, é porque o Espírito tem que passar. Porque, às vezes, até aquele óvulo ali, ele vai ser descartado. Ele não vai ser... Se você me permite, há uma pequena dúvida aqui para esclarecer. Eu li muito a respeito do seguinte, o Espírito só toma parte, só enraíza o seu perispírito quando o óvulo é colocado na parede uterina. Quando está em laboratório, ele não está ali ainda. Ele vai estar exatamente quando o óvulo for colocado na parede uterina. Aí, o perispírito se enraíza ali e começa, então, a comandar o sistema ali do novo nasciturno, aurindo os nutrientes necessários para o crescimento do feto. Antes, não. Antes estava em laboratório, não tem Espírito ainda. Só depois que é colocado na parede uterina. É, há uma dúvida porque... Você já atuou, não concorda com ele. O Divaldo, na sua palestra, colocou isso. Então, aí a gente fica aí nessa divergência. Remédio, eu acho que podem ocorrer ali várias situações. A fecundação sem prensa de espírito. O próprio livro dos Espíritos... Diz que isso pode acontecer. Inclusive, cresce. Ela progride no útero materno sem espírito. Só que não vai aos finalmente, digamos assim. O geralmente por falta dos Espíritos... Não vai se vingar, né? Não vai se vingar. Então, isso é um caso. É o natimorto, às vezes. Há o caso. Há o caso de algum espírito que precisa passar por uma prova dessas e ficar ali, sei lá, anos junto a um óvulo fecundado congelado. Porque ele precisa passar por isso. Há isso. Agora, eu concordo plenamente com você. E aí, eu cheguei a essa conclusão pelo meu raciocínio. Porque eu acho que não é só o espermatozoide se liga ao óvulo. Que naquele instante já começa a ligação. Tem que haver, como nós costumamos dizer, as condições para que isso ocorra. Entendeu? Todo fenômeno que existe no universo, ele só acontece quando as condições para que ele ocorra estão presentes. Nós não temos condições de saber quais são as outras condições necessárias para que o espírito se acopre àquele óvulo fecundado. Não temos condições de saber. Uma delas, eu concordo com você, é o ambiente uterino. Eu penso assim. Para que seja provocada a cissiparidade, que é a divisão da célula. De 12, em 10, em 2, em 4, em 8. Enquanto o óvulo está congelado, ele fica estagnado ali. E esse processo de bipartimento não ocorre. Então é preciso que as condições sejam presentes. E uma delas, aí o meu pensamento, é o ambiente uterino. Para a formação, segundo o doutor Hernando Morellano, da chamada mórula. Que é aquele trilhão de células que são acumuladas. Que depois vai haver uma dispersão. Um bloco de assim, eu vou ser o sangue, eu vou ser isso, eu vou ser o cabelo. Quer dizer, é uma ação inteligente. Vamos ver aqui o que o nosso dicionário do Espiritismo diz. Livro dos Espíritos, questão 344. União da alma e do corpo. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o Espírito designado para habitar tal corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito em que então a criança solta, anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. Mas Kardec coloca aqui os Espíritos, respondem para Kardec, que já no momento da concepção. Então, no momento da concepção, o Espírito designado, né? A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção. O Espírito designado. Então, é um dos casos, é quando há um Espírito designado. Mas pode não haver Espírito designado. Sim, sim, isso sim. Então, pode juntar lá, ver a concepção biológica. E não ter Espírito designado ali. Mas não ter Espírito designado. Então, é um dos casos, existem diversas possibilidades. Aqui, Djalma, A Daigiana, de Realengo. Boa tarde. Se toda encarnação está dentro de uma programação divina, como se explica a gravidez de uma criança por estupro, ou mesmo de uma forma natural, está programada uma criança em engravidar? Não consigo entender. Desde já, obrigado pelos esclarecimentos. Aqui ficou um pouco confuso, né? Ela diz, se toda encarnação está dentro de uma programação divina, ela diz, como é que acontece o estupro? Será que isso foi divino? Isso aí foi Deus que programou aquilo ali? Não parece que é isso. Não é questão de ser divino ou não ser divino. É uma questão de ação e reação. Sim. Então, quando se fala, agora está se discutindo muito o problema do aborto, a concessão do aborto, e uma das concessões seria pelo fato do estupro. O que é errôneo. Eu vou explicar por quê. Porque num caso de estupro, num nasciturno, através do estupro, a mãe não é desconhecida do estuprador. O filho também, que vai ser conhecido, também não é desconhecido. Eles não conhecem agora. Parece aquela música da Roberta Miranda. Estou te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. Então, são de vidas passadas. São problemas de vidas passadas que afloram. Então, o estuprador não é um estranho. É estranho nessa vida. Mas não é um estranho daquela que foi estuprada. E não é um estranho também do nasciturno. Então, a necessidade que ele nasce para haver a coesão, para haver o armistício. Não pode interromper isso através do aborto oficializado, no caso estatal. Não pode. Entendeu? Então, por isso é que a doutrina espírita é contra o aborto em todas as suas situações. Se você for abrir mão de uma coisa, você vai abrir mão de outra. Não só dessa, como de outras situações. Hoje já se pode detectar, por exemplo, uma criança com ansemice, uma criança com ação congênita do coração. Então, são muitas as situações que poderiam provocar o aborto. Então, a doutrina é contra. No caso do estuprador, é aquele negócio, estou te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. E tem uma outra, tem certas músicas, para que diz a verdade. A do Milton Simeiro é o seguinte, sentimento ilhado, não, do Fagner, sentimento ilhado, justo e amordaçado, amordaçado, volta a incomodar. Então, são essas faltas gravíssimas da retaguarda da vida que afloram em determinadas pessoas, em determinadas famílias, provocando essas extorsões. E dá-se a impressão que Deus é injusto. Quando, na realidade, é justo. Pois não, Antônio? Veja bem, esse caso do estupro é só um dos casos em que as pessoas, às vezes, ficam inconformadas de que ocorram. Porque, em princípio, nós achamos que a pessoa tem que ter, para merecer aquilo, tem que ter feito alguma coisa. E ela está indignada que é uma criança. O que essa criança que foi estuprada fez para merecer isso? Da mesma maneira, eu pergunto, o que uma mãe fez para tomar um tiro na barriga e morrer o neném, como aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro? Quantas coisas acontecem aí, terríveis, tristes, com milhões de pessoas, não só os casos de estupro. Filho que mata o pai, a mãe. Tudo. Agora, se nós formos ver cada caso desse, dizer que foi com a permissão de Deus, foi com a permissão de Deus, eu acho que nós estamos tão habituados a personificar Deus que usamos esse tipo de palavra. Na realidade, Deus não permite, nem deixa de permitir, nem quer, nem deixa de querer. Deus é uma lei. É assim que cumpre automaticamente. Ela é automática. Se você, como eu estava dizendo aqui, as causas das aflições anteriores e as presentes, as atuais. Ora, se acontece algo, é que tem uma causa. Por mais doloroso que seja para nós admitirmos daquela criança que foi estrupada, está dentro da lei o merecimento dela acontecer isso, porque alguma coisa foi feita no passado, é duro a gente admitir. Isso eu sei que é triste, mas é a lei. E nós ainda que estamos aqui nesse ambiente terráqueo, fizemos e aprontamos muitas coisas tristes no passado. E essas coisas estão sendo colhidas agora. Não adianta a gente ficar assim, duvidoso da justiça divina. Deus é justo acima de tudo. Nada acontece sem que esteja dentro da égide da lei. Isso é que tem que ser o nosso consolo. Para isso a doutrina espírita está aqui, nos trazer esses ensinamentos para nos consolar quando nós vimos algo que achamos absurdo e dizer, não, é assim que funciona, é a lei de Deus. Se eu não quero ser apanhado por esse tipo de coisa, eu não faço por onde. E a criança só é criança fisicamente. Espiritualmente ela é antiga. Ela tem um passado, ela tem um arquivo confidencial que nós não conhecemos. Os espíritos respondem a Allan Kardec que não há determinismo como a gente imagina, que tudo está programado para acontecer nos seus mínimos detalhes, mas que nós reencarnamos às vezes com provas e experiências para passar. Ninguém reencarna com uma prova de tirar a vida de alguém ou causar um mal a alguém. A pessoa pode, o espírito pode reencarnar com a prova de ser tentado para um crime, de evitar e de não cair naquela tentação de cometer um crime, mas às vezes ele não consegue e aí isso acaba acontecendo. Um fato desse, um crime, uma tragédia. Como aquela pessoa tem que passar por uma experiência muito dura, um gênero de morte violenta e aí ela não necessariamente vai ter que reencarnar alguém para promover isso, para cometer esse crime, mas ela vai ter um gênero de morte violenta e essas pessoas se encontram àquele que não consegue resistir à tentação do crime e isso acontece, mas Deus não coloca ninguém no mundo para tentar contra a vida de alguém. As pessoas reencarnam, umas para vencer as suas tentações e outras para espiarem o seu conjunto de faltas de outras vidas. Em suma, nós reencarnamos para sofrer, para superar, transcender. Para educar, né? Jesus disse o seguinte, ai do mundo por causa dos escândalos, porque escândalos há de vir. Agora, ai daquele que provocar o escândalo. Então nós estamos nesse ambiente terráqueo ainda, imperfeito, sujeitos a diversos escândalos provocados por nós no passado e ainda há muitas pessoas, espíritos encarnados ou não, que gostam de provocar o escândalo, gostam de ser os algozes, gostam de ser o carrasco. Agora, à medida que nós fomos avançando e deixarmos de merecer os escândalos, esses espíritos não vão ter mais o que fazer na Terra. A opção para eles ou se moralizam ou saem fora. Essa é a verdade. Então nós não temos que ficar muito aborrecidos com a lei de Deus por causa disso. Ficamos aborrecidos com um fato triste com alguém sofrendo, mas não com a lei de Deus, porque ela está se cumprindo como se vem sendo cumprida desde que o universo existe. Muito bem. Djalma, o Luan Alves da Penha, ele primeiro agradece aqui pelo programa Respondendo aos Ouvintes, que ele diz que tem aprendido muito com a Rádio Rio de Janeiro diariamente, principalmente com o programa Respondendo aos Ouvintes. e ele diz que por várias vezes a mãe dele informa para ele relatos de experiências mediúnicas, de visões que ela tem, de uma sensibilidade, que ela pode enxergar espíritos. E aí ele diz que o pai dele também narra experiências parecidas, ou seja, me parece que a família tem um contexto mediúnico. E aí ele pergunta, será que eu como filho poderei ter essas percepções parecidas no futuro, mesmo que saiba que é preciso ter um certo nível de evolução e um porquê de estas experiências? Aí eu pergunto, a mediunidade ela está ligada à condição moral? Ou, aqui não sei se ele também faz uma analogia com a questão da hereditariedade, e a moralidade, me parece que ele faz uma das duas coisas. E uma das duas. A mediunidade é orgânica. Meu pai, por exemplo, foi um excelente médium, eu me lembro que era muito tempo atrás, a Mides, 70 anos atrás, eu tinha aqui 9 para 10 anos, e ele fazia a mediunidade em casa, era a mediunidade caseira. E aí naquele momento o risco da pólvora, você lembra? Fazia uma cruz de ciclo, aí minha mãe riscava o fogo. Ele recebia o pai João, que era um preto velho, recebia o índio, e recebia um monte de obsessores, porque os caras chegavam bravos. E eu tinha medo da minha mãe, não, você tem que ver aquele negócio todo. Então agora meu pai foi médio, mas médio e explícito, entendeu? E eu não sou médio. A minha mãe também tinha uma certa mediunidade, ela via espírito, eu não vejo. Estou há 48 anos na doutrina espírita, eu confesso abertamente, sentei 15 anos na mesa, não aconteceu nada comigo. Absolutamente. Falta de vontade não foi, com certeza não foi. Falta de conhecimento da doutrina também não foi. Não sou médio. Era médio de pedra. Médio de pedra. É igual o companheiro que me leva para lá e para cá de carro, o médio de transporte. O médio de transporte. Então o que ocorre, meu querido amigo, é o seguinte, você poderá ou não ser médio. Agora você pode testar isso. Chegam à casa de espírito, a conversa com os dirigentes, iniciam um processo, primeiro de evangelização. Primeiro de evangelização. Quando você estiver evangelizado, com oito meses, um ano de doutrina, você entra naquele problema de desenvolvimento mediúnico, na sessão de desenvolvimento mediúnico. Você vai sentar uma mesa, vai ser amparado por companheiros já mais avançados, como dizem na gente, mais cascudo, médio, e aí você vai testar se você tem condições. Eu testei durante, não aconteceu nada, mas pode acontecer com você. É orgânico isso. Não depende da intelectualidade, não depende da moralidade, não depende de nada. Depende exclusivamente de uma função da glândula pineal. É um órgão que nós temos, que é o órgão da mediunidade, que inicia nos batracos, vai subindo, até chegar o homem. Antônio de Padua, a Maísa do Campinho, ela pergunta aqui ao programa Respondendo aos Ouvintes. Boa tarde. Além de colocar o nome dos meus entes queridos e amigos na caixinha do centro que eu frequento, também posso colocar nas minhas orações em casa, eu elevo meu pensamento a eles fazendo uma prece. Posso continuar fazendo em casa ou não devo? Estaria eu atraindo eles para dentro de casa? Abraços. Ou seja, ela coloca o nome dos entes queridos na caixa da radiação e ela faz isso em oração em casa também, faz uma prece para eles. Ela diz, será que tem algum problema? Estaria atraindo esses espíritos para dentro de casa? Como eu disse antes, fazer prece nunca vai fazer algo de mal a alguém. Só tem benefícios. Então se você em casa, além de levar o nome lá para o centro, você resolve parar uns minutos, fazer uma prece, pedindo benefícios para essas pessoas que já estão lá na espiritualidade, eu não vejo mal nenhum nisso. O que as pessoas às vezes podem confundir é que a gente não deve ficar evocando a presença dessas pessoas. Ou pedindo especificamente a eles uma coisa determinada. Fulano, você que está na espiritualidade, vê se você pode desenrolar um troço que está enrolado não sei aonde. Isso, aí você está pedindo a presença deles junto a você por algum motivo. Agora, se você está orando por eles, não necessariamente eles vão estar com você. A sua prece vai ser levada até eles onde quer que eles estejam. E como você está agindo de boa vontade, de uma tarefa de amor, os espíritos que vão levar a sua prece até ele é que vão dizer se ele pode vir até você ou não. Se for para o bem dele, para o seu bem que ele venha junto de você, ele virá. Se não for, se for atrapalhar a evolução dele ou a sua, ele não virá. Porque essa tarefa de amor não é conduzida por você sozinha. Você nunca está sozinha quando você vai praticar o bem. E também quando pratica o mal, nós também não estamos sozinhos, sempre temos companhia. Mas falando do bem, quando você quer praticar o bem, praticar a caridade, praticar o amor, você atrai esses espíritos do bem. Eles vão tomar conta do processo. Continue orando pelos seus amigos, sejam no centro, sejam em casa, que eu penso não há problema algum. Eu queria acrescentar um pedacinho aqui. Quando oramos, quando fazemos prece, na realidade, estamos produzindo ondas eletromagnéticas que vão pelo ar. E o interessante é que essas ondas eletromagnéticas da prece, da oração, são idênticas às ondas do rádio, da televisão, do satélite. Agora, diferente no sentido que as outras ondas dos aparelhos eletrônicos têm tempo de distância e as da prece não. As ondas da prece percorrem todas as distâncias, todas as altitudes, todas as profundidades e chegam ao destino. Então, como o Antônio muito bem colocou, devemos sim orar e muito pelos suicidas, pelos criminosos, por todos aqueles que estão sofrendo, porque eles recebem realmente os reflutos das nossas preces. Sim, sim. Aqui, já estamos chegando ao final do programa de Jauma. A Márcia de Olaria, ela fala uma questão sobre reencarnação. Boa tarde, meu neto, quando pequeno, disse ser meu avô. E meu avô desencarnou com câncer de pulmão porque fumava muito. Meu neto sofreu até os sete anos com problemas respiratórios. E hoje odeia cigarro, mas ainda é adolescente. Será que ainda terá vontade de fumar mais tarde depois de tantos problemas na outra encarnação? E aí a gente... Olha, meu querido, primeiro não temos certeza de que seja ele. Agora pode ser. Eu estou com o neto agora que é o meu pai todinho, o cabelo, o olho, né? Eu acho que o meu neto é o meu pai, mas não tenho certeza nenhuma. Com absoluta certeza, não tenho nada. Agora, você tem um sentimento gostoso você achar que o seu neto é o seu filho, o seu pai, o seu avô, é muito interessante. Agora, o importante é que ele não fume, né? O importante é que ele não fume, que ele não tenha esse hábito. Isso aí é a parte mais importante, é a não viciação. Tem algum comentário, Antônio? Não, eu concordo plenamente com ele. A gente tem sempre essa tendência de achar, como falamos antes dos gatos, né? É parecido, a gente acha agora. Poder pode ser. Agora, certeza, ninguém pode ser. Só o guia, né? Só o guia. Aqui pelo nosso Facebook, nós já estamos chegando ao final do programa, o Fernando César, ele diz, ele faz aqui uma colocação e uma analogia sobre apometria, mas, Fernando, a colocação é que apometria, ela não está inserida dentro de uma doutrina ou de uma possibilidade do espiritismo. Por isso que foi a nossa colocação aqui, de não fazer, não faz parte dos postulados do espiritismo. Não quer dizer que ela, que seja algo que não tenha a ver com magnetismo, não é isso. Também nós não dissemos que ela não tem efeito. É, também não se colocou isso. É, não é uma prática do espiritismo. Aqui também ainda, pelo nosso Facebook, a Sandra Cabral, bom esclarecimento sobre a fertilização in vitro, porém acredito sim este sistema ser assistido também pela espiritualidade. Com certeza, pois nada na espiritualidade se perde. Jorge Luiz do Carmo, a união começa na concepção, mas só completa por ocasião do nascimento. Então ele coloca aqui, ele já respondeu o que nós colocamos na questão 344. A Sandra também confirma. Fernando César, temos que entender o respeito da palavra concepção. E Cristiano Moreira aqui também assistindo. Tânia também batendo palma. Todo mundo aqui, é bom que a gente dá as respostas. Muitos coraçãozinhos. Kardec também, a Tânia coloca, Kardec também não era médio. Eu discordo, porque o Kardec era um médio de intuição total. Caio Ferreira também está assistindo. Isso aí é Caio. Amigo ouvinte, nós estamos chegando ao final do programa respondendo aos ouvintes. E as perguntas, tem bastante perguntas aqui ainda no WhatsApp, serão respondidas na próxima semana. E a gente deseja a todos vocês muita paz em seus corações. E até o próximo programa respondendo aos ouvintes, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro